Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje é um episódio muito especial. Eu estou aqui com o Fábio e com a Mariana. Não vou falar o sobrenome, que é difícil, dos dois. O do Fábio, ele me falou cinco minutos atrás, esqueci. Eu converso com esse cara todo dia, mas eu esqueci o sobrenome dele, porque ele me contou agora. E hoje a gente vai bater um papo sobre a transformação que eu tive, porque o Fábio foi o cara que começou isso comigo. Ele é dono da Monster Go, que está ali. Dá para ver a bandeirinha ali? Que é a loja de suplemento aqui, nosso vizinho, que tem desconto. E logo mais vai ter outro sorteio. Foi batendo papo com ele, que começou. Ele acompanhou o meu processo de depressão, ele acompanhou tudo. A gente vai contar um pouco essa história. E aí foi ele que começou a me motivar a essa mudança, por isso está aqui agora. E elemento puro, né? A Mari, que representa elemento puro, também vem me ajudando nessa trajetória. Então, vamos começar esse papo aqui. Obrigado, Mari. Obrigado, Fábio. Valeu vocês estarem aí batendo esse papo comigo, fazerem parte dessa trajetória que eu comecei há três meses atrás, acho. Não tenho mais... Eu sou ruim com data. Muito, muito, muito ruim com data. Antes da gente começar esse papo, deixa eu dar o recado do meu patrocinador master, que é a Gebrai Dot. Se você precisa aumentar de verdade as vendas no teu negócio, você vai gostar, Mari. Se você quer aumentar de verdade, sem truquezinho, ele não é gulô da internet, sem aquela roteirinho, porque é prospectar, quer crescer, quer ganhar dinheiro de verdade. Mercado financeiro, Airbnb, bicho, é quando você já tem grana. Quando você não tem grana ainda, você precisa construir patrimônio na tua empresa. Você precisa alinhar o teu processo comercial. Ah, mas eu tenho marketing nisso. Mas o processo comercial, ele é representante, então você vai entender muito bem. O processo comercial tem que ser muito bem feito. Então ele ensina você a crescer o teu negócio. Ah, meu negócio é pequeno, eu sou dentista, sou o melhor dentista do Paraná. Não me preocupe com isso, meu amigo. Se você se preocupar com o processo de vendas, porque vendas não é o meio, é o fim, meu amigo. Não é o fim, é o meio. Eu inverti a frase, para você crescer o seu negócio. Então confere, link na descrição, QR Code na tela e mais. Ele é o único licenciado do Grand Cardone no Brasil. Isso não é para qualquer um, então ele está trazendo esse tipo de conteúdo para você. Confere o papo lá e por conta do Curitiba Podcast, ele está dando 30 minutinhos gratuitos de mentoria com ele mesmo, online, tá? Não é com a equipe, é com ele mesmo e garanto que vai ser o seu melhor mês de venda, tá bom? Agora vamos seguir esse papo. Bora lá? Vamos lá. E eu estou bom de merchan, né? Está ótimo. Estou bom de merchan, né? Vou ter que contratar para o pôster, golpo. Está vendo? Por isso que o Gabriel não me larga. Meu patrocinador master. Aliás, é o aniversário dele hoje, né? Não vai sair o episódio hoje, que hoje é dia 29. Estamos gravando agora dia 29. Hoje é aniversário dele. Beijo para você, Gabriel, o seu cara. Eu vou começar tomando isso aqui, que esse eu não conheço da Elemento Puro ainda. É super lançamento, na verdade, né? Super lançamento? É um lançamento, é um energético com uma proteína clean, uma proteína em formato de suco, com mil de taurina e 80 de cafeína. Ele é pegado assim, uma monodose isolada, uma monodose mesmo com o energético. Olha que top. Você sabe que eu sou um cara viciado em energético. Então... Eu, assim, a minha vida mudou com o pré-treino, que foi a primeira coisa que eu comprei na tua loja, né? Foi. Pré-treino. Porque o que eu fiz? Eu, dentro da trajetória, eu... Na depressão, eu fui lá, paguei a academia. Vou. Foi dois dias. O primeiro dia até fiz bonitinho. O segundo, eu já fiz 15 minutos de treino e vazei. E o terceiro não foi mais. Não, não fui mais. Aí, passou o mês, venceu o plano. Falei, cara... Vou. Vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Tenho que ir. Tenho que ir. E tava de ressaca. Olha as ideias. Aí, fui lá, paguei. Fiz 15 minutos. No dia que eu paguei. E não voltei nunca mais. Aí, eu falei, meu, tu não tá legal. Aí, eu conversando... Aí, um amigo meu me falou, cara... De São Paulo, cara. Falou assim, meu, sabe o que mudou pra... Pré-treino, cara. Tomei o pré-treino e me dá uma puta vontade pra academia. Eu falei, cara, deve ser milagroso. Foi aí, começou o começo, Fábio. Eu comprei o pré-treino. Aí, a primeira vez que eu tomei, dei um... Acho que eu tomei muito. Deu um rebote. Ixi. Eu tomei... Eu tinha... Eu tinha tomado muito café. Depois eu tomei o pré-treino. Deu um rebote. Aí, eu peguei um pouco de... Mais um dia, eu falei, tomei metadinha do Scoop. Meu, porque não mudou a minha vida. Foi a partir daí. Então, o energético pra mim... Eu tomo o pré-treino, mesmo se eu não vou pra academia. Assim, o momento que você começa a tomar, você não para mais, né? É outra vida. Você ganha todo dia. O dia é rende. É maravilhoso. Então, eu vou experimentar agora. E o bacana da proteína, né? São 15 gramas de proteína isolada. Em formato de suco, né? Sou distância nacional mesmo. Eu vou tomar, né? Eu treinei agora de manhã. E é gostoso, hein? Já tomei o pré-treino. Eu vou tomar de novo. Vou sair daqui estralando. Se mordendo. Antes da gente contar a trajetória aqui, que chegou até aqui, vamos apresentar. Ela é muito pura. Maravilha, vamos. É, vamos apresentar um pouco. Aqui todos os produtos, a gente deixou tudo na mesa aqui, que são produtos muito premium, tá, gente? Eu falo isso bastante. Isso aqui é a... Esse é o nutdop, que é como se fosse uma pasta de amendoim, né? Com whey protein, sem óleo de palma. Ela vai ter a gordura de coco na fórmula também. Mas é sensacional. Por exemplo, você vai abrir ela, você vai ver que a textura dela é cremosa do início ao fim. Ele não vai ficar aquele concreto no final. Sim. O pessoal vai tirando o óleo, daí não quer o óleo mesmo, em vez de mexer, né? Joga fora. Vira um concretão embaixo. Esse não, esse daí ele é constante e cremoso do início ao fim, né? E é como se fosse uma Nutella. É. Porque a embalagem dessa é a sugestão, né? A pegada dela é um creme de avelã, é isso mesmo. Mostra aqui, Duda. É isso aí. Pra criança, inclusive, pra transformar, né? A criança, pra tirar um pouco desse Nutella do dia a dia da criança, esse é bem bacana. Ele lembra muito. E daí você vai pegar outros sabores, por exemplo, que são bem característicos, que nem nós temos ali o leitininho também. Você vai ver que ele é bem característico da... Ah, aqui o leitininho, cara. Tem leitininho, tem banoffee, tem doce de leite argentino, que é sensacional. É pro cara não sofrer. E você sabe que... A alimento puro vem com essa pegada de sabores surreais, né? Ele tem que ser gostoso. Porque, assim, se não for gostoso, o cara não vai tomar, o cara não vai querer suplementar. Ele vai suplementar hoje, amanhã, daí no terceiro dia ele vai falar assim, pô, de novo? E aquele gosto vai ficar na minha boca? Não, a nossa pegada é uma suplementação limpa, né? E surreal. O sabor tem que ser muito bom. O que eu consumi já bastante, que eu gostei de... Nossa, esse aqui de doce de leite é um absurdo. Sensacional, né? Nossa, esse whey é maravilhoso. E o beta-dope e o... Jace. O juice. O Jace, ele vem numa pegada bem legal, assim, a proteína isolada, né? Ela vai passar por uma diálise reversa, que vai tirar tudo que é gordura, açúcar, tudo. Lactose, ele é 0,0 lactose de fato. O sódio é super baixo. E, assim, o que eu brinco com o pessoal, né? Quando você sai de um calorão da academia, né? O que é mais prazeroso você tomar? É o leitoso, é o whey protein ou é o suco? Então, ele vem com essa pegada que você está tomando. Você não sabe... Você não fala que isso daí é uma whey protein. É uma whey protein isolada. Gente, é bem gostoso. Tem uma coisa, né? Que dá elemento puro, não, né? Pré-treino, dá elemento puro, não tem isso. Tem um gosto bom. Outras marcas, não falando mal de outras marcas, mas a maioria é engraçado. O whey é bom, não sei o quê. Mas chega no pré-treino, tem um gosto radioativo, né? É, muitos usam muito o maltodextrina, né? É, o nosso não tem maltodextrina. É, a primeira base dessas pré-treino é o malto. Então, é isso que entra esse sabor que você diz assim, que fica até meio peculiar. É, foge demais. Não chega a ser gostoso. Eu tomava aquele outro lá, e eu tomava, tipo assim, virando. Pra tomar logo. Vamos acabar logo com essa experiência. Aqui é diferente. Eu não puxo saco, gente. Eu não puxo saco, é real o que eu estou falando. Por isso, a Alimento Puro não é uma linha mais premium, né? Esses dias, um amigo meu falou assim, ah, mas é meio tudo igual. Eu falei, cara, eu acho que não é tudo igual. E essa informação tem que chegar pra galera, né? Não é tudo igual. Não é tudo igual. Por que é um produto mais premium, né? Tem que ter essas justificativas. Na verdade, o tudo igual é até coerente quando você pega a linha comercial. A linha comercial é tudo igual. Sim. Então, ah, essa é melhor que a outra. Agora, quando você entra numa linha mais clínico, aí a coisa já muda um pouco o foco, né? E muda até o foco do consumidor, né? Total. Eu digo assim, a fidelização é muito grande por questão sensorial. Sim. Mas vamos falar um pouquinho da Alimento Puro. Ela tem oito anos de mercado. Ela é em Cascavel. Então, é super carregadinho. Paranaense. É nosso. Ela foi desenvolvida... O proprietário, quando ele lançou a pegada da Whey Protein, ele falou assim, ó, impossível que a Whey Protein, sendo, deveria ser, né? A parte nobre, é a parte nobre do leite, tem esse sabor. É como isso, né? Eu tenho que encontrar uma saída, né? E ele começou com uma farmácia de manipulação e ele foi testando e testando as proteínas para achar a proteína ideal. E encontrou. Essa aqui é uma proteína holandesa. Ela não é do soro do leite. Como é que é feita a proteína hoje? Então, o cara faz o queijo, aquele soro que sobra, ele vai tirar a proteína e vai sair dali. Né? A boa parte da proteína que nós temos a nível nacional é isso daí. A nossa, não. É da parte nobre do leite. Então, o leite está in natura. Eu vou lá e tiro essa proteína. E o que vai acontecer? Uma proteína não desnaturada. Vamos lá. Ela não vai ter o residual do Whey Protein. Então, você pensa assim, ó. A pessoa com refluxo. Cara, o refluxo de uma Whey Protein que fica indo e vindo o dia inteiro. Se fica azedo, não dá? Então, assim, é uma proteína sem sensorial de sabor. Ela é livre de lactose quase que... Ela tem menos de uma grama. Então, em torno de 0,8 de lactose, uma 3W. Isso é muita inovação. Ela é tirada a lactose. Ela não é enzimada. Então, é outro diferencial. Sabe que eu percebi isso? Porque eu tenho um pouco de intolerância à lactose e com o Whey de vocês eu não tive... Não teve estufamento. Não teve desconforto. É isso aí, fato. E você pode pegar sem problema nenhum uma pessoa com intolerância altíssima e tomar o 3W, por exemplo. O 3W é aquele da tampinha verde que eu tava... Eu acho que você tomou de cup, né? Então, aquele lá ali é 3W. Uma pessoa com intolerância altíssima vai tomar e vai falar assim, cara, não tive nada. Até uma grama de lactose, ela é permitida no zero lactose, na isolada, por exemplo, sabe? Então, quando você pega 0.8, está abaixo de muitas isoladas nacionais, você tem uma sensação maravilhosa. Hoje a gente tem também a isolada, né? Mas pra quem que vai a isolada? Porque é sensacional o nosso 3W. Se você parar pra pensar na questão da lactose, propriamente dito. Vai na isolada, eu quero que quer uma absorção super rápida. Eu preciso de uma absorção mais rápida. Ah, então beleza. Mas se você quiser só por questão da lactose, você pode ter um sensorial muito melhor com uma 3W. Entendi. A queria ter uma discussão muito grande, aí você também, que tem a loja, sobre... Eu vi vários vídeos, a galera, tipo, fazendo um ranking de creatina. Tem. Nossa, isso daí, meu... Isso aí é... O quanto isso é real, o quanto isso não é real, e se é real, como é que o público pode saber que tá... Eu não vou nem falar, óbvio que é elemento puro, a creatina é top, mas pra o povo que tá assistindo, entender o que ele precisa ver na embalagem pra entender que ele tá comprando uma creatina. Tem uns caras que falam, meu, isso é dinheiro no lixo, não presta. Os caras falam as marcas, né? Não rola processo. É, na verdade é assim. A questão da creatina, falando já dos laudos, né? Nós ficamos com 99,7% de pureza. Nossa! Então, eu posso ter falado em antemão, assim, que é a creatina que o pessoal conhece, que tá... É o primeiro lugar mesmo, né? O que acontece? Realmente, com a pandemia, cresceu demais o uso da creatina. E eu falo assim, ó, que corrupção e gente tem mau caráter e tem tudo que é lugar, né? Sim. O cara viu uma... Os médicos começaram a receitar, o cara viu uma oportunidade e começaram mesmo a misturar. Eu falo assim, ó, não vem me falar que uma creatina hoje de 60 reais, de 300 gramas, é a creatina que não é aqui nem na China. Aham. Então, assim, não tem... Você fala assim, Mariana, eu olhando, eu consigo decifrar? Se é uma creatina boa? É. É complicado. Se você pegar ali, eu tenho uma creatura e eu tenho uma monohidratada micronizada. Se você olhar as duas, as duas tem diferença entre uma e outra. Mas se você pegar, por exemplo, infelizmente, tá? Se você pegar uma maizena misturada, dificilmente você vai distinguir o que é maizena e o que é creatina num pote. Então, migrar para umas marcas mais conhecidas, mais... De maior qualidade, é primordial, né? Sim. Mas por que que cresceu tanto essa... Na pandemia, né? É questão cognitiva. Os médicos estão oferecendo, assim, a questão de memória. As pessoas que tinham Covid, diminuía muito a questão de memória. Então, foi muito elevado durante a pandemia. A Criapur, que é com selo, ela não tinha, né? A fila de espera ficou enorme. Então, assim, ali veio junto os mau caráter mesmo. Sim, bota o pózinho branco ali, porque é tudo branco. E o mercado eletrônico permite muita coisa, né? É diferente. Você não vai... Não é que você não vai. Dificilmente você vai chegar numa loja e você vai comprar e você vai ser enganado, porque o cara comprou da indústria, né? A não ser que a indústria, de fato, não seja uma boa indústria. Mas no mercado eletrônico, você vai cobrar de quem depois? Não tem como, né? E no PDV, ali no meu tete-a-tete com o cliente, né? Então, a diferença, que daí eu confundo muito, que nem você mencionou, né? Dessas rankings das creatinas, né? Então, quem começou isso foi uma empresa que é dona de um laboratório lá, de um nutricionista lá, coisa e tal, que é dona de uma marca. E o que aconteceu? Vou pegar, vamos ranquear isso daqui e vamos colocar... Você cortou o... Não, eu cortei igual aos outros óleos, mas o óleo está impestável. Alguém pode nem bater. É, eu peguei água, será que eu encostei? Ninguém bateu, eu estou aqui olhando para os dois. Não, mas pode. Aí, foi o teu. Ih, eu peguei água dos... Ih, não tem que botar. Não pode perceber que está. Não está. Desculpa, interromper, mas aqui realmente o óleo está bem impestável, não tinha nem que... Não, beleza, segue o baile. Então, viu a sua oportunidade, né, de colocar algumas creatinas. Então, por que que daí você fala assim, ah, por que que elemento puro não apareceu nas creatinas ranqueadas? Porque daí começou a cobrar para colocar a marca lá. Ah, eu quis saber disso. Eu vi vídeo disso aí também. A galera falando que agora também, meu TikTok e meu Instagram é só isso, né? E aí, o que que aconteceu? Pô, tipo assim, elemento puro, vamos dizer assim, né? Pegando eles aqui, pô, eu sei que a minha creatina é de qualidade, então eu não vou pagar você para colocar a minha marca lá. Só que isso teve um alvoroço muito grande porque as pessoas começaram a procurar aquelas marcas que pagaram naquele momento ali desse alvoroço todo, né? E parece que o dono dessa... O cara que faz esse ranqueamento é dono de uma marca, né? É dono de uma marca. Então, é tipo isso que a pessoa não sabe. Então, tipo, ah, daí um monte de nutricionista, daí entrou na onda, olha as creatinas que são... Não, na verdade, nós temos uma linha muito grande de creatinas de excelente qualidade, né? Então, não é só aquelas dez marcas, são outras. É claro, como a Mariana falou, existem marcas que, cara, é misturada. Tem gente que coloca... Não está errado. Entende? Que não está errado o cara botar lá uma autodextrina junto com uma creatina. Que a creatina, daí, entra lá toda aquela questão que a creatina precisa do carboidrato para levar lá... Para absorver. Para absorver e tal, tal. Beleza, legal. Só que daí isso dilui no valor do produto, o produto cai lá a R$ 79,00, enquanto outras que estavam vendendo a R$ 170,00, que eram puras. Então, aí que houve essa discrepância, todas as pessoas... Isso é uma baita... Falta de informação. Falta de informação. E aí, o cara que vende a R$ 79,00 está lucrando enormemente em cima daquele que não tem a informação, né? Porque um pote desse aí dura 50 doses. Não dura nada. E uma de R$ 300,00, que é um pouquinho mais caro, dura 100 doses. Tem que entender a diferença? O cara não percebe essa... E basta botar a creatina num suco de laranja que está perfeito. Entende? Suco de laranja, carboidrato. Então, vai rolar toda aquela... Toda a absorção lá, né? Do produto. E aí, entrou nisso a Criapure, né? Daí veio a Criapure, né? Daí veio a Criapure, que veio que... Você pegar as duas, você vai ver essa glutamina, a creatina está na frente ali. Isso, eu ainda não tomei. Glutamina? É. Nossa, o aumento de imunidade é sensacional. E aí, veio a Criapure, cara. E a Criapure, ela sabe por que surgiu a Criapure? Porque aí, todo mundo ficou louco pela Criapure. Ela veio para atender dois segmentos específicos. São os veganos, e são aquelas pessoas cujo a parte religiosa. Tipo, um muçulmano que não come nada de carne. Entendi. Ela surgiu para esse grupo, esses dois. E aí, a Criapure começou a entrar no mercado com uma mais pura de todas. Entendi. E é a melhor de todas. Entende? Então, tipo assim, é uma loucura intensa, que a gente, no PDV ali, a gente tem que pegar, falar, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Que nem a gente fez no início, né? Então, assim, você não precisa a Criapure pagar R$290,00 se você não está enquadrado naquela questão da Criapure. Você pode pegar uma mão hidratada normal. Vai funcionar igualzinho. Basta você ter toda aquela... Tomar certinho todos os dias, né? Vai funcionar legal. Na tua loja, você que tem ali, atende teu público na loja. A galera chega mais hoje na loja, já sabendo o que quer, porque pegou informações na internet, o cara só entra lá e fala, olha, você vende, beleza, você tem dentro da tua loja. Eu sei que você é chato com qualidade. A loja do Fábio, você saber, também não é só pote. Tem também a linha de vestuário fitness. Só roupa, vai ter a promoção logo, né? Vai, vai, vai. Esquenta black. Esquenta black. Isso é bom. Não tem só pote. Isso é legal, porque tem... É bem legal a loja dele. E não vai ter um montão de pote, tudo quanto é marca, né? Como todas as lojas de suplemento fazem. É produtos que ele acredita mesmo. Isso aí, não estou puxando o saco de novo, é o que a gente conversou lá atrás, quando a gente começou ele. Por isso que a gente chegou aqui com o Elementor, com a Mari, né? Agora já é Mari. É isso aí. Agora já é Mari. E aí, eu queria saber se a galera vai com essa informação de internet e chega o caro esse ou você ainda tem que fazer essa venda consultiva ali de falar, explicar para a pessoa. As pessoas estão mais informadas ou menos informadas por causa da internet? A questão é a seguinte, elas estão mais informadas, mas com desinformação. É isso que eu estou te falando. É informação errada. Informação errada, né? Informação errada. É muito, é muito, é muito mesmo. Então a internet, ela infelizmente, ela acaba sendo um canal onde você vai buscar informação, ela vai te desinformar. Entendi. Ou pelo menos deixar você confuso. Que é o que acontece. É. É o que acontece. Eu que estou consumindo muito esse tipo de conteúdo, cara, é impressionante. Você pega o TikTok ali, o algoritmo vai te empurrando só isso, né? Daqui a pouco você fala, o Cariano fala um negócio. Daqui a pouco vem outro lá, que eu não sei o nome, que vai falar um negócio bem diferente. Aí vem um cara, um nutricionista falando um negócio. A outro fala completamente diferente. Ele fala, caramba, bicho. Da onde que tá, bicho? O problema é que hoje, né, todo mundo quer ganhar, ganhar, ganhar. E daí, assim, a desinformação chega muito grande. Por exemplo, eu estou pagando você para você falar que é a melhor coisa do mundo. Entendeu? E não é bem assim. Mas a questão da Criapur, eu acho bacana que é assim. Quando eles entraram no país, por exemplo, você tem que comprovar que você tem aquela quantidade de Criapur lá dentro. Por que que sobressaiu tanto? Porque era uma indústria, ela é uma indústria, que exige que tenha quantidade de creatina. Por quê? Porque com esse mundo de que, ah, estão misturando maltodestrina, estão misturando farinha, estão misturando não sei o quê, a Criapur vem numa pegada assim, ó, isso aqui vai comprovar que quem usa Criapur tem um selo de pureza. Então, por isso que as pessoas acabaram migrando, ah, eu quero a melhor creatina, eu quero a creatina Criapur. Mas por que eles já colocaram na cabeça que a única que tinha qualidade era Criapur. Mas não que a monohidratada não vá fazer efeito. Se você ficar uma monohidratada boa, é tão boa quanto. Entendi. Mas sabe o que eu faço? Que o pessoal, porque a nossa, essa geração nossa, ela se desprendeu um pouco, mas ainda é muito forte na linha farma, farmaco, né? Farmácia. Tudo é farmácia. Aí é remédio para isso e remédio para aquilo. Essa geração que agora você está entrando é totalmente fora disso. Ela entra na preventiva que é a suplementação. Então, eu não quero ter a doença do meu pai. Então, eu vou na suplementação. Eu não espero ter a doença para daí ter que ficar tomando, ficar preso na indústria farmacêutica, né? Mas, como ainda a gente tem essa analogia, aí o que eu faço? Criapur, linha ética. Monohidratada é a genérica. Por quê? Por que que dá genérica? A substância é a mesma. É a mesma coisa, dá ética e dá genérica. É a mesma coisa. A única diferença é que a ética, você vai ver aquele cara com jaleco, né? Para não haver contaminação cruzada. Então, existe realmente uma diferença na fabricação disso daí. Então, tipo assim, a Criapur é uma indústria especializada só em Criapur. Então, há uma esteira que leva o produto até o pote, fecha e vai lá aquele cara todo lá cheio de roupa branca, lá sem respirar em cima do produto, né? Vai lá, né? Analisa. Então, tudo isso tem um custo. Claro, natural. Natural. Então, se você quer uma coisa de primeira qualidade, vai ter o custo. A monohidratada já não. A monohidratada, vamos dizer lá, parece um bando de chinesinho lá, botando lá, colocando. Aí, tipo assim, os caras colocam lá na esteira da... A rua em cima, né? Na esteira da creatina. É, mas vem assim. É. Vamos lá, não é bem assim. É, mas assim, aí vai na glutamina. O cara põe a glutamina nessa esteira, né? Encheu a glutamina. Agora, vamos encher a creatina. Então, ele já coloca a creatina lá já em cima da glutamina. Então, por isso que, às vezes, vem lá no especificado, ó, pode conter tal coisa, mas isso, isso e aquilo, né? Então, assim, há boas práticas, que a gente chama, né? É um negócio de boas práticas. Então, a creatina, a creatura, ela entra nesse quesito. Eu acho que falta muito... Eu tinha que fazer mais, não vídeo de falando, mas mostrando esse tipo de processo de produção, por exemplo. A avenina produtora aqui, Duda, vamos ver se a gente vende um vídeo institucional para as empresas. Não, mas o próprio... Mas o site da creatura mostra isso. Ah, tá. Se o cara entrar no site da creatura, que é na Alemanha, ele vai mostrar isso. Você vai ver que todo um processo é bem diferente, né? E a mão nidratada é a mesma coisa. Então, assim, vai funcionar? Funciona igual a creatura. Mas há essa diferença, realmente, de um trato de um produto para o outro. Por isso que há esse custo maior, né? Entendi. Você sabe que eu estou aqui, eu tomei... Isso aqui funciona muito rápido, né? É, é monod... Eu já estou com a perninha assim, ó. Aqui, assim. É capirina nidra, né? É capirina nidra, é aquela que funciona. Você reparou na câmera geral que eu estou com a perninha assim já? Eu já estou com a perninha balançando. Eu estou assim, ó. Eu estou assim, ó. Já estou... Qual que ele é daquela música lá? O cara vai botando, vai fazendo, vai fazendo gesto lá, cara. É bem isso. Aqui a gente ficou falando muito. Deixa eu contar um pouco também da trajetória aqui. O que eu mais gostei, Fábio? Que eu acho que foi... Eu acho que espelhamento, né? Porque... O que é excessente, né? Eu nunca... Eu já fui muito tempo atrás. Eu fui... Tomei suco. Eu fui marombeiro com 16 anos. 17. Tomei bomba. Não tinha informação. E não tinha tecnologia que tinha hoje, né? Sim. Na época eu lembro que a gente tinha a albumina. Eram sacos que não tinha nem embalagem. Era um sacão com uma etiqueta. Essas etiquetas tosca. Escrito albumina. Não tinha nem informação nutricional. Você comprava... Tinha poucas lojas de suplementos na época. Então você tinha a albumina e a Deca Durabolin. Era isso que você tinha. O Instrol. E ponto. E que comprava na farmácia sem receita médica. Sem receita. Imagina, eu chegava lá na farmácia... Não, o cara aplicava em mim. O cara aplicava a bomba em mim. Você comprava sem receita. Não era toda. Essas de franquia não ia. Mas essas farmácias de bairro... Cheguei lá, pá... Lógico, eu fui um pouquinho de instrução que eu tinha um amigo que estava fazendo faculdade de educação física. Tomava. Me deu umas orientações. Eu não fui tão irresponsável. Mas era o que tinha na época. Treinei. Pô, deu tudo certo. Maravilhoso. Aí o que eu falei, né? Eu também praticava esporte de ação. Estourei o... O menisco. Estourei o menisco. Fiquei doido. Fiquei um ano engessado. Daqui da virilha até o tornozelo. O gesso inteiro. Porque, né? Também outra época, tecnologia. E eu tinha um puta plano de saúde. Fiquei engessado um ano. Mais seis meses de teoterapia. Só que o meu joelho não voltou para o lugar. Porque eu tinha que fazer a cirurgia. Eu não queria fazer a cirurgia. Então, o meu joelho deslocava. No meio da rua. Eu pisava numa guia errada. Ele fazia... Desse tamanho. Eu caía no chão de dor. Então, assim, me inutilizou. E aí, eu fui para o lado negro da força. Aí, começa... Bateu na idade, né? Faz 18. Começa a sair. Álcool. Cigarro. Aí, eu fui para o outro caminho. Nada a ver. E me perdi. Achei que nunca mais voltaria para esse... Para mim, era um mundo completamente diferente. A partir de academia hoje. Eu falava... Não, é um mundo que eu acho que eu não vou pertencer mais. E essa sensação de não pertencimento, eu acho que eu sentia, mesmo tendo pertencido há um tempo atrás, que eu acho que muita gente passa hoje. E quando eu conheci o Fábio ali, a gente já se conhecia, passava, dava oi aqui, mas quando a gente começou a conversar um pouco mais, teve essa questão do espelhamento, da empatia dele. Ele falou assim... Puxa, eu fui assim também. Eu fazia as mesmas merdas. Eu também estava na cachaça, eu também estava fazendo bosta, eu também... Ainda tem solução. Cara, aí você fala... Cara, foi isso que eu achei do caralho. Pois é, é. Eu achei engraçado. E cara, ele não é o fit chato. Ele é o cara que é eu. Que mudou. Que teve uma mudança. Pô, o cara está ali com a loja de suplementos. É totalmente oposto, né? Então você fala... Cara, então... Beleza. Primeiro espelhamento. O cara me entende. O cara sabe o que eu estou passando. O cara sabe que... Como é que é a minha vida hoje. E foi ali que ele foi conversando comigo. É, credibilidade também, né? É. Ele passou uma credibilidade enorme com essa situação. É enorme. Porque se ele passou pela mesma situação que você e conseguiu sair, como é que foi? Exatamente. Vamos lá, vamos conversar. Mas foi isso. Foi isso. Ele começou a me contar como, né? Se quiser falar, vou ficar abrindo a tua vida aqui. Se você quiser falar, é por tudo que isso. E foi engraçado, né? Porque é uma coisa assim que... Que eu não esperava, inclusive. Olhando para o cara, você fala... Não, não é fudendo. E você olha. O cara vem e começa a falar. E você olha assim, cara... É... Putz... Eu já vivi isso. O próximo parágrafo é isso que acontece. Só que é tipo assim... Você só escuta, né? Porque não adianta eu vomitar. Você vai... É um momento de captar. Cada um tem o seu time, né? Mas é engraçado quando você olha e fala... Cara... É... É... O cara, tipo... Parece eu, cara. Você olha assim, parece que você está no... Está saindo no passado. É, no panorama. Olhando eu assim, cara. Falei, meu... Que legal isso. Então, tipo... O Té R. falou, cara, se você quiser, né? A gente... Eu te acompanho. Eu te ajudo. Mas é você que tem que querer. É. E pronto. Foi o que ele falava para mim. Porque o Betis falava, você que tem que querer. É. Você tem que sacar onde está o momento. O momento certo. E aí que ele foi, ele foi indo, foi indo, passava, olhava. Oh, cara... Esse do pré-treino demorou para você pegar. Você falou, eu preciso de um pré-treino. Você não vai depois de... É. Eu só passei e falei, eu preciso de um pré-treino. Passei e andei, assim. Passei. É, eu fiquei assim... É, mas esse é o caminho, cara. Se ele souber se escutar, ele vai achar o caminho certo. Né? Porque a gente... Você lembra quando eu bati na tua loja e falei assim, tô pronto agora? Aham. Você lembra quando eu falei? Larguei os remédios. Parei, já tô bem, tô pronto agora? Aí eu entrei na loja dele e ele veio... É isso, é isso, é isso. É, porque... Mas é legal isso, porque, tipo, eu também entrei em depressão, né? Duas vezes em depressão, né? Todo mundo com depressão, bicho. É. E a galera não tá se ligando, né? E eu... Deu até no momento que eu tava dizendo, ninguém te enxerga. Esse que é o grande lance. As pessoas que estão do lado, elas não enxergam que você tá em depressão. Por mais que enxergue... E as pessoas que estão em depressão, não. A gente não consegue enxergar que eles estão vendo. Sim, porque as pessoas acham... Eu já cheguei a escutar de uma pessoa do meu lado que era frescura, minha. Frescura. Ah. Eu falei assim, frescura. Eu. Eu. Eu fiquei assim, eu falei, e eu pensei, cara, eu tô sozinho. Ah. Eu tô sozinho. E aí eu engordei. Então eu fui quase bati 140 quilos. Porque daí minha vida era só o quê? Ficava dentro de casa. E eu sempre fui atleta. Treinando na época da chutebox. Dez anos de maitai. Fiz jiu-jitsu. Também estourei o menino que você tava falando ali. Demorei cinco anos pra fazer a cirurgia. E daí eu falei, ah, vou fazer. Cara, fiz de manhã, de tarde eu saí andando. Falei, mas por que eu não fiz isso há muito tempo atrás? Mas era outra tecnologia. É, ele fez o furo assim no joelho ali. É. Na época, eu tinha um plano de saúde mais caro. Meu pai tinha muita grana na época. Eu tinha um plano de saúde mais caro. Eu tinha o melhor médico pra fazer. Mas assim, o processo de recuperação era um ano. Mais um ano. Aí eu falei, não, eu vou aguentar. O que aconteceu? Eu não fiz a cirurgia. Meu joelho é tão bom como se eu não tivesse feito. Fora que eu ia perder um monte de movimento. O cara falou. E aí eu fiz também essa cirurgia. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Então, assim, o problema é que você... E aí você tem que acordar sozinho. Entende? Então, claro que tem pessoas... Não é todo mundo que consegue isso, né? Não é deixar bem claro. Cada um é cada um, né? Às vezes a depressão leva a pessoa realmente pro buraco e não volta mais. E tem que entender que tem que buscar ajuda. Foi o que eu fiz, cara. É, e aí quando você vê ele, eu falei, pô, cara, não vou deixar esse cara na mão, velho. É, vem, tanto... Aí a primeira coisa que o cara faz é, ó, tá caro, tá caro. Sempre assim. Falei, não, então tá. Você quer pagar, vamos te dar um desconto aqui. Pra você levar. Eu lembro que você pagou bem baratinho lá. Deu um puta desconto. É, daí eu falei, leve, já comece. Então, eu tipo, eu vou fazendo. Quando uma pessoa, você vê no olho da pessoa que ela quer, você ajuda, entende? Claro. Não é só uma questão... Hoje, por eu ter passado por tudo isso, não é uma questão de ganhar dinheiro, ficar rico vendendo suplemento. Não é essa a questão. A minha questão é saúde. É o ver que a pessoa está indo bem. Está evoluindo. Ela sai de um buraco que você estava. Entendeu? Isso, pra mim, é muito mais gratificante. Sim, e você viu, você acompanhou, né? Eu acompanhei. E tanto que a gente tá aí nesse projeto junto e eu acho super bacana. Eu não apoio você. Eu deixei só também contei. O Fábio virou meu grande agente. Que foi ele que apresentou. Falei, não, vou falar aqui com a Mariana. Aí ela me deu ali uns produtos da Elemento Puro e eu já fiquei fascinado. Ele é o cara, me virou meu agente. Não, coisa que eu nunca tive na minha vida. É. Nossa, se tivesse alguém que fizesse isso por mim, eu não tinha ver. Eu saí tudo totalmente sozinho. Até a questão, por que Elemento Puro? Porque a gente, no início, a gente acaba buscando... Porque pra mim, saída daquele sobrepeso enorme, que também mexe com a depressão, né? Não é só porque, ah, eu estou com depressão. Não, eu vivi uma vida ridícula, né? Daí ficava tomando uísque com energético durante o dia, engorda, come. Aí como eu era ansioso, então você botava uma panela de arroz com outra... Eu comia, eu comia pra quatro pessoas. As pessoas tinham que comer antes de mim, porque senão eu comia tudo. Mas é verdade, cara. É verdade, eu era assim, então... Então, assim... Então, eu tive que me reeducar, me reconstruir, né? Então, e isso leva tempo, passo a passo. E aí que eu fui vendo, daí eu comecei a ver, pô, eu preciso mudar de peso. Porque o médico, o fumador, ele chegou no médico, fez aquela endoscopia. Tava com a hérnia de hiato, e o cara olhou pra mim e eu... Cara, você tem filho, velho? Eu falei, tenho. Então, você quer ver eles se formarem? Isso eu tava com 30 anos. Deve ter um choque de realidade. Cara, você quer ver eles se formarem? Pelo amor de Deus. Muito. Olha o jeito que você tá, cara. Aí eu vi aquele negócio cheio de... De ferido no esôfago. Eu falei, o que eu tô fazendo, cara? Sendo que eu era atleta. Treinava mesmo, sério. E aí que eu comecei a... Aí eu comecei a ir falando de suplemento. Você começa sempre com barateza, né? Uhum. Quanto que tá a barateza? Eu vou lá no site lá, né? Daí, barateza. Aí você vê que tipo, aquilo ali começa a te detonar o corpo também. Em vez de te ajudar, começa a te detonar. E aí você começa a buscar as outras marcas, ver quem que é bom ou não. Então, tudo essa análise que eu hoje ofereço dentro da minha loja, é porque é um passo a passo. Por que que eu não tenho uma montidão de produtos? Porque eu sei que aquilo lá não vale de nada. Uhum. Então, pra que que eu vou botar 10, 15 marcas? Como aquele teu amigo falou, que é tudo igual, que realmente são tudo igual. E tal, coloco duas marcas aqui. E qual que é o meu objetivo? É qualidade. Então, aí eu busco... Aí, no caso, a gente busca elemento puro, que é o que vai trazer qualidade e segurança pro cliente ali. Então, e eu passei por toda essa fase. Então, quem quer ouvir, eu vou poder passar passo a passo. Quem não quer ouvir, é aquilo que acontece. Ah, eu quero aquela marca e tal. E vai se escuta, né, cara? Tchau, beleza. A questão de preço, ela é muito relativa, né? Porque, por exemplo, cara, analisa assim, é caro 8,50 uma dose de Whey? 8,20 uma dose de Whey? Quanto você pagava no Whisky? Mas essa é a comparação, você chegou no ponto. Quanto você pagava no teu Whisky aquele dia, entendeu? Ou seja, amiguinho, sabe quanto eu era? O cara tava inchado, zoado. Sabe quanto eu gastava? Porque, assim, eu não sou muito cerveja. Eu gosto, mas... É estilado. Não, porque a cerveja me empapuça em dois copos. Então, o que eu fazia? Já sabia que eu ia empapuçar, eu nem tomava pra economizar fígado. Já caia direto no Whisky. Uma centana minha num bar, cara, num bar, eu não gosto de frequentar a boteca zoado. Não que eu seja metido, mas eu não gosto. Uma centana minha num bar, era cada dose 40 pau. E não ia uma dose. Não ia uma dose aqui. Sentei numa centana minha, 250 reais no bar. De duas horas, entendeu? Porra, vai comprar saúde, bicho. Eu não faço mais isso. Cerveja artesanal, que entrou na moda, daí um garrafão de um litro dava 70 reais. Aí você comprava aquilo lá, ficava inchado, papulsado. E aí, além de tomar aquilo, porque daí você vê que aquilo ali não te desligou da tua realidade merda, como se diz, tua realidade merda. Aí o cara já vai pro Rivotril, porque ele precisa dormir, porque a cerveja não deu. E quando ele vê que ele tá nesse ciclo, que ele não consegue ver, né? E daí quem tá do lado também, ele não consegue ver, ou até influencia o cara a entrar nesse mundo, que isso é uma coisa bem invisível, porque, cara, quando você entra num ciclo de saúde, quem não tá junto com você, você abandona. Você abandona, cara. Acaba. Acaba casamento, cara. Acaba namoro, acaba amizade, porque não faz mais parte. Não faz. Não faz mais parte. Então, tipo assim, é uma coisa assim bem interessante, né? Você encerra um ciclo e começa um outro novo. Quem tá junto, vai junto. Quem não tá, realmente, vai acabar. Somente amizades. Aconteceu isso comigo, assim. Não é que eu perdi amizades, não é isso? Não vai falar mais com a pessoa, mas você se afasta. Os amigos me chamam. São outros ideais. São outros ideais. Vou, cara, valeu. Você sabe que eu tô... Só que sabe o que é legal? Essa galera que tá me atentando por um tempo, que eu tive que sair um pouco, tá vendo como eu tô hoje, porque eu tive já uma mudança expressiva, aí a... Já tá sendo espelho. Já tá começando. Pô, cara, como é que é? Como é que eu começo? Só que eu sei que é o seguinte, é uma galera que tava no mesmo ritmo que eu, que tava igual a eu, em outras proporções. Por quê? E é assim que eu busquei tratamento. Eu entendi que... Eu entendi não. Eu vi informações, vi vídeos dizendo que eu não sabia disso. Que o álcool te dá dopamina na hora que você bebe lá no pico, aí você fica felizão, porque é isso que eu tava fazendo na depressão. Dopamina lá embaixo, só que você acorda no dia seguinte com a dopamina lá no menos 20. Aí você acorda depressivo. Aí você passa o dia arrastado, porque você tá meio de ressaca, porque você não vai beber no mesmo dia. Passou o dia seguinte, você tá bem fisicamente do álcool. O que você faz? Você tá depressão, dopamina. Você começa... Eu conheço uma galera que tá tratando, tratando, né, ou tratando com álcool. Que era o que eu tava fazendo. Vira rodinha de rato. E era isso que eu tava fazendo. Mário, sabe o que eu fazia? Eu chegava cinco e meia da tarde, quando assim eu já não precisava mais responder o WhatsApp, eu tava baixando... Eu... Isso eu fiz por duas semanas, tá? Quando foi no pico da depressão, que é onde eu percebi que eu tava me afundando, me afundando, me afundando. Sempre fui boêmio, gostava de beber, não sei o quê. Só que assim, bebia, sei lá, duas vezes na semana, saia pra um happy hour, coisa normal, tá? Que eu considero nada perigoso, assim. Se a pessoa tiver outras partes da vida regrada, né? Correto. E aí, eu comecei a beber vodka pura todo dia. Começava... Por quê? Porque eu queria pagar. Quero que passe logo. Eu quero dormir. Eu quero... Então, eu começava cinco e meia da tarde, quando era oito, eu já tava louco e dormia. No dia seguinte, só que eu comecei a fazer isso todo dia, porque eu não tinha mais... Eu não sei, acho que a minha dopamina foi pro zero e eu comecei... Não voltava mais. Não voltava mais. E aí, eu comecei a entrar nessa... Foi aí que eu percebi, eu falei, meu... Um dia... Ah, eu tava tendo crise de pânico, por isso que eu comecei a tomar vodka todo dia. Eu tremia. Crise de pânico. Nossa, eu tinha crise de pânico que eu... É porque a galera vê aqui... Eu sou o cara que eu... Eu gosto de jogar real. Eu boto minhas fraquezas aí pra galera ver, porque não adianta só postar coisa bacana. Eu quero postar coisa bacana de evolução. Porque é isso que me motivou todo o projeto. Sim. Mas não fingir que é. Aí, a galera acha, né, que você tem o podcast, que a tua vida é maravilhosa. E não é, meu irmão. E tá muita gente com depressão. É isso que eu quero mostrar pra galera. Bicho, procura ajuda. Eu fui no... Quando... Duas semanas eu fiquei assim, Mari. O que aconteceu? Chegou num dia eu acordei. Tomei... Fiz uma rotina. Oito e meia da noite capotei. Bêbado. Acordei cinco e meia da manhã. Óbvio, você relaxa pra caralho. Dorme pesado, né? Eu não dormia. Eu apagava. Porque eu não lembrava nem do senhor. De repente eu acordava. Você acha que dormiu... É, você acha que você dormiu... Você é abagada. O teu cérebro tá mil por hora. Tá mil por hora. Você acorda... Podre. Podre. Aí eu acordei cinco e meia da manhã. Me deu crise de ansiedade. Eu acordei com o gringo. Eu comecei a tremer. Cinco e meia da manhã. Aí sabe o que foi a minha primeira... A primeira... Teu primeiro pensamento. Pensamento. Vou dar uma gole de vodka. Aí o segundo pensamento na sequência. Eu nunca tinha feito isso na vida. Acordar e beber álcool, mano. Aí eu falei, não. Aí o segundo pensamento foi... Mano, se eu fizer isso... Aí eu larguei os bets. Eu virei um alcoólatra. O próximo passo é o... Ai, eu vou arruinar a minha vida. Sim, porque a dopamina que se busca na cerveja... É a mesma dopamina que se busca num treino. Num treino. Só que o que acontece? Você vai pro lado mais fácil. Isso que te dá... Você tá ali, ó. Você vai ali, abre a garrafinha. É. Vai pro lugar mais fácil. Então é isso que... Aí que tá o erro. O acesso tá ali, cara. Eu era tão boêmio que a minha casa... Ela tem uma configuração de um boteco. A parte da cozinha chosqueira, assim. É a configuração de um bar. Eu tenho um bar. Sabe aquelas tradicionais? Bar com toda... Era cheio de bebida. Não tem mais. Agora é o spot. Vou mandar uma foto pra você. Mas era o meu sonho também. Ter um espaço do bar dentro de casa. Hoje eu não tenho mais bebida dentro de casa. Não. Não que eu não... De vez em quando sai. Vai fazer a liberação de endorfina agora. É. Aí quando eu fiz isso... É isso que eu quero que a galera entenda. Quando eu fiz isso, Mário. Que eu acordei e tive essa reação. O que que eu fiz? Eu falei... Mano... Falei... Não vou fazer isso. O que que eu fiz? Eu tremendo. Peguei o celular. Marquei pro mesmo dia o psiquiatra. Eu falei... Daqui... Ou eu busco ajuda. Eu não tô bem. Ou eu vou cair. Ou eu vou cair fundo. Então você que tá aí assistindo a gente. Tá entendendo um pouco desse mundo aí. Tá vendo aí. Acompanhando alguma coisa minha na internet. Entenda, cara. Tá todo mundo com depressão. Porque não é só o álcool que te gera dopamina. É o Tik Tok. Um monte de sensação. É dopaminérgico pra caramba. Você vai consumindo aquilo. Vai te estimulando. Aceitação. Aceitação. Você vê a galera toda... Foda. Trincado. Você fala... Não, não vou chegar a isso. Então assim... Você começa... Muitos problemas de relacionamento hoje em dia. Porque tá tudo meio... Meio instantâneo as relações, né? Muito. Então a galera tá entrando em depressão a rodo. E outra... Cara, busca ajuda. Toma remédio que não é... Você não é louco. Você precisa de ajuda, cara. Depois o remédio bota no trilho de volta. Que foi o que aconteceu e eu vim pro treino. É. Bota você no trilho. E... Outra coisa que é a falta de depressão é a falta de vitamina. É. Principalmente a B12. B12, né? A B12 todo dia. Você tem... Porque assim, que nem a gente fala em pré-treino. Na minha época, assim, de... Que não tinha caminho. Você tinha aquele pré-treino que você tomava e que quase morria. Não tinha vídeo dos caras lá passando mal. Ah, eu sei no ar. Porque daí eu tenho que treinar, tenho que treinar. Coisa ridícula, né? Então o pré-treino você não tem que ficar desse jeito. O pré-treino, ele tem que promover a vasodilatação, a oxigenação sanguínea. Você tem que ter aquele estímulo, mas você que tem que desenvolver ele, né? Mas eu concordo. E aí que entra ali um... Eu só reclamo bastante, né? Que falta... Eu brinco assim que aqui tem 80 de cafeína. Mas o povo toma 420 e 420 não é o suficiente mais. Então ele precisa de mais. E mais, e mais. E ali vai indo muita cafeína, né? Mas é importante, é importante isso daí. Agora, o interessante de tudo é que a virada de chave, ela tem que ser tua. É, exatamente. Aí foi o que a bichaca me falou. O que você fez, ninguém faz. A galera espera 4 meses entrar no alcoolismo absurdo, aí vira alcoólatra, aí pra tirar uma merda. Cara, além de... Só pra te falar, além desse do... Essa é engraçada. Além do médico falar assim, ô, você quer ver os seus filhos se formar? Não, beleza. Uma vez eu fui dar banho na minha filha. Daí eu fui lá, peguei a minha filha lá pra dar banho no banheiro lá. Daí a minha filha olhou pra mim assim, pequenininha, acho que tinha uns 2 anos. Ela falou assim, papai, teu mamãe é maior que a da mamãe. Cara, o menino assim que deu... Nossa, ali eu falei, Jesus amado. Aí eu fui no dia seguinte, que daí eu ficava em casa, né? Porque eu tinha perdido emprego e tal, entrando naquela zona depressiva horrível. Aí eu fiquei aquele negócio, aquele nenenzinho falando assim no meu espelho. Eu falei, pô, eu não era assim, cara. Daí eu cheguei, fui no banheiro lá sozinho, tirei a camiseta, me olhei no espelho e falei... Tá na hora. O que que é isso, cara? E aí, ali, cara, eu tive uma DR comigo mesmo. Falei, velho, você não era assim, cara? O que que você virou? Que eu era pra fazer maitai, tu era magrelão. Então, eu, quando casei, eu parecia um nóia, cara. Seco. E aí, e daí eu falei, cara, eu não era assim, velho. E aí, quando eu fiquei daquele jeito, começou a aparecer. Aí eu comecei a descobrir o que que era ter glicerídeos horrível, colesterol, isso, aquilo, pré-diabético. E eu falei, meu Deus, cara, que negócio é esse? Então, aí que eu fui à busca, mas não é todo mundo que tem esse insight, né? É. Ninguém, ninguém, tipo, às vezes o cara olha no espelho, porque isso demorou. Sim. Demorou, muito tempo, pra mim, poder me encher. Não, quando você tá ferrado, cara, quando você tá ferrado, você não tá nem aí, você olha no espelho, você nem liga. Você fala, ah, dane-se, eu tô preocupado. Eu achava que eu era forte. Sabe qual era a minha preocupação, cara? Diariamente, era buscar o rolezinho, velho. Buscar onde eu vou tomar uma cachaça e com quem hoje? Eu tô com a mina fácil. Entendeu? Era a minha preocupação. Cara, eu tava nem aí. Ai, cestou, cestou. Cestou. Que horrível, cara, falar isso. Eu entrei na roupa, Mar, era o suficiente, entendeu? Eu queria era fazer isso. E o primeiro, não tô fazendo mais. Claro, não virei um ermitão. Tenho, vou, vou em lugares sociais, faço as... Ainda, pô, que nem eu fiz, fim de semana passada, teve aniversário dos meus sócios, na outra empresa. Aniversário dele não, da filha dele. Ele falou, Dani, comprei uma garrafa de uísque pra você. Falei, pô, tudo bem, eu gosto. Eu tomei o uísque, mas eu não saí de lá louco, sabe? Tipo, eu falei, não, cara, eu tomei devagarzinho, com gás, mistura. É outra parada. Eu apreciei o negócio. É isso que eu tô te falando. Não virei um ermitão. Sim. Você não precisa virar um ermitão. Que nem você falou assim, ah, não tem bebida dentro de casa. Não, se abrir a geladeira lá, tem umas 51, porque eu gosto de tomar uma caipirinha, porque daí a cerveja eu não tomo mais. Porque isso acontece, a cerveja você toma um engradado. Não, você toma um engradado. Uma caipirinha você toma um copo. E devagarzinho a cerveja, a galera fica... Né? E enche. A caipirinha você toma um copo. Mas também tem aquela questão, que muitos fazem errado, né? Ah, não, não quero mais. É uma coisa que eu falo pro pessoal, né, em questão de dieta. É igual o leão preso. Ele tá ali quietinho, você tá dando o que comer. Tá magrinho e tal. A hora que você abre a jaula do leão, ele sai comendo todo mundo. A dieta é a mesma coisa. Se você não saber fazer ela certinho... Ela vai vir. Então assim, tá lá na minha geladeira, eu olho pra ela. É bom você olhar pro teu inimigo, saber onde é que ele tá. Entendeu? E você saber, você tem que saber flertar com ele. Entendeu? O teu inimigo tá ali, sai, mas converse. Você vai conversar. Entende? Então é aquilo que você falou, não precisa ser o cara chato. Mas cara, eu vou tomar isso daqui, pronto. Deu horário, deu horário, tchau, tchau. Então é uma mudança de vida, realmente. Aproveitando esse gancho, a galera tem muito aquela coisa de querer mudar da noite pro dia. Porque a galera que eu comecei a dar uma inspirada aí, mais da minha... Meu ciclo social, que estão no mesmo... Pô, o que eu falei? Os amigos que me chamavam agora estão olhando e falando... Pô, eu também quero. Mas a primeira coisa que eles falam... Mas tem que parar de beber, né? Falo, cara, você não precisa ser radical em nada, velho. Você precisa dosar. É só você mudar teu ambiente, mudar seus hábitos. Eu sei que é difícil. Cara, sabe o que eu falo? Primeira coisa que você faz? Vai dar uma consultada no psiquiatra. Talvez você precise de medicamento todo... Você pô, tem depressão, pô, tá de B12. A mãe dos meus filhos, minha primeira ex-mulher, eu percebi que ela tava em depressão. Pô, você passa, não sei o quê. E também com álcool. Falei, cara, sabe o que você faz? B12. Eu falei, ela não vai... Turrona, não vai no psiquiatra. Começou a tomar B12. Começou a melhorar. Que já deu aquela equilibrada. Eu ainda acho que ela precisaria de mais. Mas ela ainda não entendeu. Mas eu já tô conseguindo... As pessoas começando a olhar pra mim e falar assim... Ahn... Tá diferente. Você tá diferente. Entendeu? Você tá... Pô, eu tô vendo que você mudou teu comportamento, você mudou teus hábitos, você tá consumindo... Não é todo mundo já vai lá em casa, que legal, não sei o quê. Sabe, já começa a estimular uma evolução da galera. Essa, na verdade, é a ideia do projeto. E, gente, eu falo muito de uma entonação com álcool. Eu não era alcoólatra, né? Porque senão eu teria me ferrado. Eu sou um cara que... Eu sei que é uma besteira falar isso. Eu sou um cara que... sem beber álcool. Eu fui criado pra isso. Eu me dei treinar. Então, assim, tem... Precisa ser... 8,80. Eu acho que é o maior erro da galera. A galera acha que... Putz, eu vou ter que... Tem que cortar completamente. Vou ter que comer salada e frango todo dia. Vou ter que não sei o quê. Acha que eu vou entrar numa puta restrição. E entra também depressão. Entra também, óbvio. Porque o cara, tipo, vai lá... Tira o carboidrato. Eu gostava também, né? Mas a menina, por exemplo... Você pega uma menina que é emagrecendo... Ela fica lá horas e horas e horas sem comer, né? O corpo não sabe que você não tá indo pra guerra. Que você tá de dieta. É. O que o corpo começa a fazer? Vamos guardar, vamos guardar. Vai guardar o quê? Vai guardar gordurinha? É. Vai guardar gordurinha onde? Exatamente. Aqui, né? Na do normal. Eu acho que você tá matando ele, pô. Esse cara tá morrendo. E tem uma questão que surgiu uma nutricionista. Você veio aqui e falou, achei fantástico. Ela falou, não, a galera não quer emagrecer. Quer ser emagrecida. A galera não quer malhar. Ela quer ser... Ela quer a pílula do milagre. Pílula do milagre. Mas agora a tecnologia ajuda muito. A bariátrica, né? Um... Um... Como é que é o... Negócio da bunda lá. O Instagram lá, o... O Sérjão. Não, que muda a imagem da pessoa lá. O filtro. O filtro, ó. Os filtros. Usa filtro, cara. Porra, bicho. E a pessoa não tá preocupada com a saúde. Com a evolução da saúde. Ela quer o negócio instantâneo. Ela quer o negócio lipo e não sei o quê. Cara, eu... Mediatismo, né? Eu tive uma namorada que era magra. Ela pesava 50... Ela... Alta. Ela pesava 59 quilos, meu irmão. 59 quilos. Ela não tinha nada de barriga. Ela queria fazer lipo LED. Eu falei, você... O que você quer tirar? Eu falei, mas aonde? O que você quer fazer lipo LED? Eu falei, meu, você tá maluco. Eu acho que o médico responsável nem vai fazer. Mas é isso, galera. É tudo uma análise também com quem anda. Qual que é o ciclo de amizade, né? Então, aquilo é que hoje... Você começa a ir pra saúde. Realmente, um bar já não convém mais. Ah. Né? Fumar um cigarro já não convém. As coisas vão se desligando aos poucos, né? E até mesmo ciclo de amizade. Então, tipo assim... Como é que eu vou... É... Tá num ciclo... Buscando toda essa saúde. Você investindo num valor realmente... É... Um valor agregado pela qualidade daquilo que você tem. E daí, no final de semana... Daí, você tem uma namorada que é... Toma lá... Tanto a namorada que toma um monte de cachaça. Ou o cara toma cachaça e a menina tá na academia. Então, já não bate mais. Já não bate. Já não bate. Se você não muda teu ambiente, você não vai... É o que eu fiz. Eu mudei o ambiente. Então, você... Tudo é um vício, né? Independente, né? Mas qual o vício que você quer ter? Exatamente. Porque quanto mais exercício fizer, mais exercício você quer fazer, né? Eu tô assim. Eu tô assim. Eu tô... Eu quero de novo. Eu quero sentir aquilo de novo. Então, até... Tudo é o vício. Escolha teu vício correto, né? Exatamente. É isso aí. É, não deixa de ser um vício, né? Não deixa de ser... Mas é uma coisa que vai ter uma longevidade, né? O cara tá caminhando aqui meia hora por dia. Ele falou que ele tá caminhando uma. Eu vou correr um pouquinho. Mas você vai ver. O cara tá correndo uma maratona já, entende? E ele quer mais. Ele busca mais. Eu tô treinando lá no Jato Clube, que é do Jato. Academia do Jato, que é o meu treinador. E a mulher dele é a minha nutricionária. Treinador de bodybuilder. Eu acho que ele pode ouvir que ele chegou umas máquinas novas lá também. Top, né? Bora, legal, hein? Top. Eu treinei nela. Eu tomei em uma delas, naquela de supino. Muito massa. E aí, o que acontece? Pô, já tenho esse privilégio de estar treinando com um cara foda, assim. Só que, às vezes, eu vou no horário à noite, bem à noite, por causa do horário do Jato. Às vezes, eu treino com ele. Eu gosto de treinar com ele. E aí, eu vou nove e meia da noite pra academia. E aí, é só os maromba. Só... Mano, tem cheiro de cueca a academia. Porque só tem homem. Grande. E você acha que eu olho pra aquela galera e falo, ah, ah, não. A minha comparação nunca é com o cara ali. Isso é uma coisa que a galera erra muito, eu acho. É. Quando você começa a se comparar naquele cara, tudo bem, que eu também não quero ficar gigante, Mano, eu não quero competir. Vai começando mais suor que você tá cheirando, tá cheirando testosterona até já, né? Exatamente, você tá o CERONO. Eu tenho um Jato, eu encostei no Jato, eu falei, ih, tomei bomba. Tomei, vamos ver. Cheirando Landerthal, Moscou. Aí, o cara, e aí não me compara, mas o que eu acho mais viciante pra mim, todo dia eu vou no espelho e falo, caralho, mudei mais um pouquinho, eu mudei mais um pouquinho. Eu tô... É a aspiração. A aspiração comigo. A sua. Aí eu falo, cara, olha como eu tava, olha como eu tô. Eu tô em tão pouco tempo, tudo bem, eu tenho 650 de testosterona, eu gosto sempre de ressaltar isso. Quanto? 650. Tá bom, hein, cara? Isso ajuda um bocado, né? Pô, você não precisa nem ciclar. Você sabe que... Não, foi o que a Karen falou, você já é bombado. Só meteu esse shape e fazer o bagulho funcionar, acontecer. Não, você sabe quando a Karen pediu aquele exame detalhado de sangue, eu falei, nossa, eu vou bombar, vai ser época da escola, né? Vou bombar em vários. E pediu até do fígado, né? Eu falei, nossa, isso aí vai dar ruim. Cara, zerado. Só a única coisa que eu tinha de déficit era a vitamina D, produção. Ah, eu acho que é o Curitibano, né? Curitiba só perde pra Londres, né? Quando ela viu lá 650 de sangue, ela falou, cara... O Jato falou, ei! Mas você sabe que essa semana eu fui fazer exame também de sangue, cara, eu fiquei muito feliz comigo mesmo. Tava tudo em ordem. Tudo em ordem. Ó, 43 anos, né? Tudo em ordem. Já fiz ciclo. E a minha testa tá em 640. Aí, ó. Então eu falei, porra, meu eixo não estragou. Faz dois anos que eu não tomo nada. O meu eixo não tá estragado. Então eu falei, porra, graças a Deus. Porque geralmente isso daí detona, cara. Mas também é aquela coisa, né? Mas você tem que saber fazer certinho. Cara, eu sei, eu entendo hoje, eu entendo porque eu tô acompanhando muito, convivendo com, porra, um treinador de fisiculturista. Você entendeu? Eu sei que a galera ali, toma os negócios, porque tudo eu quero entender pra competição. Super entendo, tá? São profissionais, né? São profissionais, né? Vivem disso, tá certo? Vivem disso, é. É diferente. Não vou aqui também ficar contra, não sei o que. É bem acompanhado, fazendo certinho, não abusando. Eu acho que tá ok. Não tô fazendo nenhuma apologia, mas tá ok. Não é a minha praia hoje. Mas a pergunta que eu quero fazer pra vocês, a gente já indo pra réda final. Isso é uma pergunta pros dois. Aí pode ser a opinião diferente. Mas eu acho, eu olho hoje e vejo a tecnologia, que todos esses produtos, ainda mais uma marca como elemento puro, tem. O cara suplementando direitinho, fazendo dieta direitinho, que é o que eu tô fazendo, eu tô evoluindo muito rápido, bicho. Muito rápido mesmo. E eu sabia que eu evoluí rápido. E eu vou te falar, passei uma semana sem ir pra academia, tem dia que eu não vou, por questão de agenda, de trabalho, não tô aquele caralho, não tô ratão de todo dia na academia, não. Eu tô indo. Eu tô, quando eu não vou, faço alguma coisa em casa, mas não tô neura, não. Com toda essa tecnologia, eu percebi em mim essa evolução. Precisa o cara apelar pra bomba se o cara não é competidor? Não, eu acho que não, não precisa, né? Hoje não precisa mais. O cara tem limitação certa, todos esses aparatos tecnológicos. O problema não é esse, o problema é que a gente falava agora há pouco sobre, tem que ser imediato. É isso que é. O cara, ele não quer passar o processo. E eu falo assim, ó, curta o teu processo, curta o processo, porque senão você não tem sentido nenhum você chegar lá na frente sem o teu processo, né? E aqui tudo estimula. Falávamos muito de depressão agora há pouco, você encontrou uma fórmula de ter dopamina. Mas e a dona de casa lá, ou a mulher que simplesmente tá baixando a B12, baixando, 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 mas no outro dia ela já não quer mais levantar da cama, entende? Então assim, curta o teu processo, faça. Eu acho que tem muita coisa hoje. Corte o imediato. A jornada é tão boa, né, cara? Eu tô curtindo a jornada. A suplementação, isso que a Marifa botou, a suplementação ela não se limita ao atleta, entende? Não se limita. Então uma vitamina, um pré-treino desse aqui, que não tem uma cafeína elevada, e ela é mais voltada pra oxigenocessão. Uma dona de casa que isso tem muito, muitas mulheres que aumentam o peso e a família também não enxerga, ela tá em depressão, só que a mulher ela é mais guerreira. Então ela fala assim, eu preciso estar bem porque essa família precisa de mim. E só que ela tá lá engordando, às vezes tá pelo canto triste, sabe? E as pessoas, tipo, a família, simplesmente, ah, é minha mãe, deixa ela ali. E ela tá em depressão, só que ela não demonstra isso, tá? Então às vezes... A pressão do dia a dia faz com que tudo passe. Exatamente. Gente, então um negocinho desse aqui, se dá pra tua mãe, ela vai voltar... Ó, nossa, tem muita coisa que se podia falar até, ó, coenzima Q10. É o único pré-treino, já pegou o proteino com coenzima Q10? Não. 75 de coenzima Q10, é extremamente elevado. Mas o que eu digo assim, antigamente tinha aquele mito, assim, ah, tá tomando bomba. O whey protein era bomba. É, era bomba, o proteína. Fizeram uma brincadeira na... Ignorante da galera, né? Num vídeo, esses dias na internet, eu cheguei a dar risada embaixo, falei assim, é bem isso. O cara chega pra um senhorzinho, né, lá, que não tem acesso à whey protein, né? Fala assim, então, eu tô tomando creatina. O que você recomenda? Mas assim, uma cara triste. Eu tô tomando creatina, o que você me recomenda? Não, que você procure Jesus. É. É. E fala essa outra coisa. Você sabe que minha avó, esses dias eu tava falando, né, com essa mudança até, chamou atenção, minha avó tá com problema cardíaco, tem 85 anos, mas a velhinha tá top, tá saudável. Põe em sequência, com enzima Q10. Não, daqui a pouco eu falei assim, conversando com a minha mãe, falei, não, não sei o que, eu falei, mãe, sabe o que é muito bom? Que eu tô manjando alguma coisa, já falei, creatina, ela devia tá tomando creatina. Não, a médica receitou. É. Aí eu fui lá tomar um café na minha avó, minha avó mora no mesmo carteirão que eu, e eu vou, tipo, três vezes no ano, desculpa, avó, mas é a vida. Aí, fui lá na casa da minha avó tomar um café, eu falei, deixa eu ver a creatina. Quando eu vi o potinho, eu falei, meu Deus, isso aqui não deve. Daquela, daquele ranking, na hora eu falei, esse aqui deve ser o maior merda possível. Ah, foi o que a médica indicou, falei, mas isso aqui não tá com cara de creatina. Era um potinho de, sabe de capsulado, pequenininho? Uhum. Ah, pra dar uma colher de sopa, nem a miligrante. Nossa, não sabe nada. Ela foi, deve ter ido em qualquer um. Agora, ela tá tomando, porque a médica mandou, pergunta pra minha avó, o que que é isso? Ela não tem nem ideia, ela tá tomando, porque o médico mandou, porque não tem essa informação, porque o dor flex funciona. Ah, pra dor de cabeça. É esse tipo de acesso que a galera tem que ter. E aí, que entra aqueles produtos ruins, que a gente falou no início, né? De creatina. Então, ganha, ganha. Os caras ganham dinheiro doidado, porque o cara, ah, eu quero, ah, eu quero, aí o que a velhinha faz, eu quero mais barato. É, mas hoje é impressionante, assim. Eu falei, meu Deus, não fale isso, mas barato. Esse nicho tem mais idade, que tá tomando, criança. Então, assim, ó, em Curitiba eu tenho uma grande prescritora do leite ninho, por exemplo, pra criança. Eu falei, cara, passou no crivo infantil, passa em qualquer crivo de sabor, né? Mas olha só, quando que você ia dar uma whey pro tempo do teu filho? Então, assim, evoluiu demais, gente, evoluiu demais. Ô, pra tua avó, uma creatina. Aham. Não, pra tua avó, eu vou comprar uma creatina pra Senhor Deus. Me liga, claro, Senhor, vamos rezar. Porque antigamente eles tinham essa mentalidade de que era uma bomba, né? E hoje já se descobriu tantas coisas. Então, eu acho que a questão do imediato é que mais atrapalha. Não é nem... Então, o que fica de recado pra galera é assim, ó, curta o teu processo. Curta o teu processo. Vira a tua chave e curta o teu processo. É, exatamente. Hoje a gente vê jovens de 20 anos botando 10 tipos de testosterona no corpo porque o cara quer ficar do tamanho do muse. É. Ora, o muse... É um processo do cara. Se você pegar um muse com 18 anos que só treinava, você vê o shape do cara. Então, o cara tem uma genética já, uma pré-disposição pra ser grande. Aham. E isso é pra poucos. É. Entendeu? Desde os jovens de 20 anos que como é que eles querem fazer? Aí vão lá e metem um monte de anabolizante. Aos 40 anos estão ferrados que daí eles vão ser escravos da linha farmácia. É. Que daí tem que tomar remédio pra colesterol, remédio pro coração. Entende? Então, tipo assim, suplementação, ele é voltado pro... pra prevenção. Entende? Então, proteína, claro que proteína pra um idoso tem que ser um isolado, né? Por causa da... pra absorção melhor. Creatina, CQ10, ômega 3, ômega 3, que a cultura comum não tem que tomar. Entendeu? Poxa, será que eu não tô tomando ômega 3, cara? É, ômega 3 é... Eu tô vendo direto. E aí, pô, eu moro do lado da farmácia. Do lado. Muro com muro, cara. Muro com muro. Então, aí que tá. Porque daí você vai na farmácia, o que que vai? Vai ter ômega 3 de 30 reais com 100 cápsulas. É isso que... Qual ômega 3 indicaria, Daniel? Eu vou falar, não tenho ideia. Hoje tem o selo IFOS. É, ele não sou puro, tem. Hoje tem o selo IFOS. Isso que eu ia falar. Hoje tem selo que garante a qualidade. Tem ômega 3? Tem. Capsuladinho? Opa! Ó, então pode me mudar. Ômega K, ômega Neuro, tem tudo. E aí, por que? Tem alguém específico, sabe? Ah, então pode mudar. Não sabia. Mas assim, eu já ia te escalar. Eu já ia te escalar. Eu vi uma adenda ali no ômega, só. Meu pai teve AVC, meu pai é falecido hoje. Mas teve AVC lá 10 anos atrás. E daí, no decorrer de toda a trajetória dele, a gente foi dando ômega, né? Porque, pô, eu trabalho com isso daí há 13, 14 anos já, né? Pai, toma ômega 3, pai, toma ômega 3. No final, o médico, ele falou assim, cara, ele não teve mais AVCs, mini AVCs por conta do ômega. Falei, meu, você levou 10 anos pra falar isso, entendeu? 10 anos. E se lá atrás ele tivesse falado pra todo mundo que teve AVC que tomasse o ômega 3, né? Começasse bem antes, né? Eu tô falando que ele não vai ter mais, mas a reincidência é muito menor. Probabilidade é menor. Então, assim, ó, que nós podemos e devemos suplementar? Fato. Sai do Brasil aqui, que infelizmente é agora que tá vindo essa cultura de prevenção. Mas vai pra um país, vai pro Canadá, vai pra... Lá é no mercado, ó. Tá tudo no mercado exposto. Você pega porque você já sabe, porque já veio, já aprendeu lá na infância. É isso que eu acho legal. Já aprendeu. É a pessoa entender, ter acesso a essa informação. Colágeno. Cara, colágeno, lá no americano, toma desde criança também. E aqui ainda insiste em falar, não, colágeno não funciona, não tome colágeno. Pelo amor de Deus. E nutricionista de 20 anos. Que faz mal isso. Não, claro, ela tá com a pele lisa. Mas é claro, mas não é só pra pele o colágeno, né? Porque tem o colágeno tipo 2, que é pra prevenção, cartilagem. É o tipo 3, que é no forte. Então, na prática, quem toma colágeno, você vê que é muito diferente de quem não toma. Sim. Entende? Então, tipo assim, e os americanos tomam, isso daí, tem como ela falou, é no mercadinho, tem. É informação desde pequenininho, o cara já viu o pai tomar, a mãe tomar, tá falando, na escola o professor falou. Então, ele chega lá, pra ele é normal, eu vou comprar o rancho da semana, entendeu? E vou levar o meu colágeno que acabou, minha beta-lamina, pra dar uma função cognitiva, enfim. É a cultura, né? É cultural. Então, assim, as pessoas precisam buscar informação. E sites melhores, né? É, mas do ômega 3 é legal, ó, que nem, deixa eu ver, pegar a Criapur ali, ali do lado. Tapa verde. Ó, não sei se... Essa não é a Criapur. Ah, não, essa aqui é a tampa verde, que é. Ó, uma informação, Criapur, todas as Criapur, porque tem umas empresas que põem só esse selo Criapur, tá? Aham. Isso daí não é Criapur. A Criapur, ela vem com esse código aqui embaixo. Então, o pessoal, então o pessoal que vai comprar a Criapur, olhe esse código ali embaixo. É. No site da Criapur, você pode digitar esse código e vai bater exatamente com a marca que você está comprando. Isso aí é uma segurança de qualidade que você está comprando, tá? Porque eu já vi um monte de marca que só tem a Criapur e não tem esse selinho, o código de rastreio, né? Código de rastreio. Código de rastreio, a chancela. Exatamente. Nem castido o carro, né? E aí os caras vendem mais barato e os caras, daí os caras vêm, ó, mas ó a Criapur. Cara, isso aí não é Criapur, velho. Isso aí está assaltado, né? Só que daí eu entro no site da Criapur, ó, essa marca nem existe no catálogo deles. É, falar até para pagar e fala, né? É, exatamente. Então, ó, ômega 3, tem que buscar o selo IFOS, tá? IFOS, I-F-O-S. Esse é o melhor ômega 3 que você pode... É, é tipo certificado. São selos que te garantem a qualidade. Ah, Fábio, mas eu tenho lá aquela ômega 3 lá, é... Por 50 reais o teu é 180. Tome esse aí, vai lá fazer os teus exames e aí você vê como é que está o teu... O teu glicerídeos e isso aí tudo, né? E também, o ômega 3 é para o cognitivo. Então, imagina o ômega 3 junto com creatina para um idoso. Ele para de ficar falando coisas aleatórias. A cabeça dele já começa a ficar mais centralizada. Você começa a conversar melhor. É, o importante é a gente frisar, né, gente, que suplementação é a longo prazo. Exatamente. Você não vai começar a tomar hoje e amanhã você vai ter todos os efeitos, né? É um processo. A creatina, eu reparo. A creatina, né? Você fica mais... Para quem nunca tomou, assim... Para quem nunca tomou, é muito imediato. É muito rápido. Eu senti o resultado. Eu digo assim, o resultado de um colágeno, você não vai... O resultado não vai ser amanhã, né? É um processo, né? Isso é importante falar, né? Não é para ontem. É um processo. Gente, brigadão. Eu não vou poder continuar que tem uma gravação. Esse palco estava muito gostoso. Eu queria seguir horas, mas a gente faz mais depois. É muito mais. Gente, deixa eu dar um recado aqui. Todos os produtos estão ali, ó. Está aqui site na descrição da Monster Gold, Elemento Puro. Todos os contatos, tudo aqui na descrição. O senhor vai buscar mais informações. Tem que estar no Instagram dela aí também. Vai perguntar para ela ali o que que... Isso. Tira até as dúvidas. E ela vai... Tenho certeza que você vai... Com toda a carinha. Muito bem. Eu tinha um monte de perguntas a mais, mas como eu já... Já para contar a gente, estourou, né? Uma hora e dez. Uma hora e dez. É isso que não foi falado nem de todos os produtos. Não, nem falei de todos os produtos. Nossa, é uma coisa... Vou falar... Tem o Juicy Drop, o Whey Dope. Tem a Beta Dope. Cria Dope. Da Criapur. Tem aqui a creatina monohidratada. Essa aqui. Coenzima. Coenzima. Mas tem muito produto ainda. Aqui são os chotezinhos, né? Exato. A glutamina. Colágeno. Esse, cara, para os atletas... Bicho, esse aí tem que fazer um negócio muito bacana. Esse é uma beleza. Esse é o Beauty. Ah, esse é o Beauty. Não é o... Não é o Move. O Move é o primeiro colágeno para tendão e ligamento. Ah, é fantástico, cara. Mas se a gente vai alinhando, a gente vai... Vai conhecer aí. Tem um site com eles. É isso aí. Os produtos. Obrigadão, gente. Obrigado. Nós agradecemos. Obrigado pela força que você me deu no comer. Você. E depois estendido a você. Me animou muito. Me ajudou muito. Eu super agradeço. Vocês estão aqui por causa disso. Eu estou muito feliz e contente que eu estou nessa fase. E vocês foram peças nesse caminho aí. Eu fico muito contente. Gente, curtiu? Já sabe o que faz. Compartilha. Comenta. Pergunta aqui. Gostou ou não gostou? Daniel falou besteira ou não falou besteira? Porque quem vai falar besteira sou eu. Eles não vão falar. Eu falo. Aí é o meu direito. O meu direito. Compartilha. Dá aquele joinha para o algoritmo entender que a palavra aqui é boa. Espalha. Demos muita informação aqui valiosa que eu que estou acostumado a ver em conteúdo rápido. Não tem. Não achei o que foi falado aqui. Então vale muito a pena você. Use os cortes. Creative Commons. Comuns. Pode pegar o corte e bota no teu TikTok. Não me importa. Não vou te encher o saco. Licença de direita autoral aberta. Pode usar esse conteúdo quanto você quiser para espalhar essa palavra. Porque isso é informação. A informação tem que chegar na galera. Esse é o propósito do Curitiba Podcast. E até o próximo. Fui. 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 Obrigado.